Davi, onde é que você acha que o Flamengo deveria ter sido o mais eficiente de defesa ou no ataque hoje? Acho que os números novos. Em frente nesse jogo conseguimos um gol. Acho que o mesmo novo do gol deles. E faz gol no outro jogo. Uma salva de palmas aí, galera. Primeiramente aí, o Feliz Dia das Mães. Minha mãe que tá ali, que é botafoguense. Aí mãe, o Botafogo aí, te deu um presente. Ah, então fica feliz aí. Botafogo te deu uma vitória hoje em cima do Flamengo. Dia de luta e dia de glória, né? É, pois é. Mas parabéns aí ao Flamengo, né? Tipo, gente da mídia, igual o seu Mauro César. Esses caras que ficam falando, Flamimi, reclama demais. Era oito jogos, não sei quanto tempo já faz isso, que o Botafogo não ganhava do Flamengo. Mas hoje venceu. Com o senhor Arão, o senhor Arão, errando de novo. Quando ele não tá fazendo gol contra? Ele tá panguando, mano. Sabe o que é o Arão? O Arão é maluco, rapaz. O Arão é maluco. Não sei como os caras ainda deixam o Arão ali e ser jogador. Não sei como que acontece isso. Como que o Arão foi ser jogador de futebol, mano? Profissional. Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Pelo amor de Deus, tem que começar a repensar mesmo esse negócio aí, cara. Que não tá dando, não. Que vergonha, mano. Falar da atuação do time, uma vergonha horrível. Destacar aí os erros, muitos erros de passe. Botafogo recuado. O Flamengo ainda conseguiu perder pra esse Botafogo recuado. E ainda vou dar nota zero, mano. Vou dar nota zero mesmo. Pra não ser zero contra a minha própria torcida, vou dar nota uma. Que teve que ficar escutando. Porque não teve capacidade pra poder soltar os pulmões. Acho que eu sozinho aqui cantando, tá? Eu se reuni, eu e o Iago, sozinho cantando. A gente conseguia cantar mais do que a galera que tava lá. Uma vergonha. Detesto admitir isso, mano. Mas, pô, você ficar escutando da torcida do Botafogo. Uma música que a gente mesmo criou contra... Tipo, a torcida do Flamengo inventou a música contra o Botafogo. E hoje a torcida do Botafogo cantando esta música pra gente, pra nossa torcida. Pô, tipo assim, os caras pegando essa música e usou contra a gente mesmo. Feitizo contra o Feiticeiro. 50 mil pessoas esboçaram ali. Tinha um grupo ali que tava cantando. Mas, mano, vergonha, cara. Vergonha. Tão vergonhoso quanto o time, quanto esse Paulo Souza, hein, mano. Não é possível, cara. Porque se uma pessoa vai num jogo desse, toda hora que a câmera ia pra nossa torcida, os caras tava tudo assim, ó. Parecia um velório. Todo mundo morto e não sei o quê. E nem pra... Mano, eu vi o Flamengo já. Tá perdendo de 3x0, cara. 3x0. Ou até mais, cara. E a gente na força da torcida. Na força que era antigamente. Na força mesmo. Mesmo a gente perdendo, sendo um time de merda. Que a gente era antigamente. Com a força da nossa torcida, a gente conseguia reverter o placar. Isso antigamente. Qualquer grupinho que a gente reunia, saia cantando, saia gritando. E saia fazendo a festa. Agora, aí no Mané Garrincha, olha lá. Quem tá fazendo a festa? A torcida do Botafogo. Desincronizada. Desincronizada a torcida do Botafogo. Que cantou ali na hora do gol. E depois foi fazer a festa, mano. Em alguns minutos ali. Porra. Você não conseguiu ganhar de uns caras desses aí. Pelo amor de Deus. Mano, com todo respeito, cara. Mas os caras cantou na hora do gol. Pô, e mesmo assim, nem pra gente reagir. Esbolsou ali na... Depois ali um tempinho ali. Uma reaçãozinha ali. Tal, tal, tal. Mas, mano. Eu aqui sozinho tava cantando mais, cara. Eu aqui sozinho. E vocês sabem como é que eu sou de reclamar, mano. Eu reclamo mesmo. Reclamo e reclamo muito, mano. Mas... Tentei aqui, pelo menos aqui longe. Aqui longe tentar passar uma positividade pro time. Boa, é. Como a gente fala. Boas energias. Pô, não precisava passar boas energias, assim. É pensar só no Arão, não. Pelo menos pensava no Bruno Henrique, que tava correndo. Pelo menos pensava aí no João Gomes, que entrou depois do jogo. Pô, pelo menos pensava, sei lá. No Arrascaeta, que tava tentando ali jogar também. Passar positividade pra esses caras. Gabigol errando tudo, mas tudo. Sei que o árbitro, que a arbitragem pode ter errado ali na análise. Mas não é desculpa nenhuma. Não é desculpa nenhuma, mano. Não é desculpa nenhuma. Sei que tá rolando uma polêmicazinha aí que o Vara no Logo falou depois que... Depois que saiu do pé de quem fez o passe. Acho que foi do Everton Ibeira, se eu não me engano. Que anularam o gol. Sei lá. Um negócio assim. Mas não é desculpa, não. Isso é besteira. Deixa isso pra lá. Não vou ficar chorando por causa disso, não. Mas esse time do Flamengo não vai pra frente nem ferrando, mano. Ah, olha aí, ó. Vocês, adeptos do Paulo Romântico, né? Do Paulo Souza Romântico. Parabéns, tá? Vocês, defensores do Ilharão. Que o cara faz um jogo bom e fala que o cara é o brabo. Que o cara é sinistro. Que o cara é melhor do que o Iniesta. Que o cara é o brabo. Que o cara é melhor do que o Toni Kroos. Torcida do Flamengo. Metade aí dessa torcida aí que surgiu. Não sei quando. Não sei que época que surgiu essa galera aí. O cara fica emocionado. Que o cara faz uma partida boa. E já é melhor que o Toni Kroos. Já é melhor do que o Iniesta. Já é melhor que todo mundo. Olha aí, ó. Três... Já sei lá quantos jogos já que o Aron tá entregando. Faz gol contra no jogo. Faz gol contra em outro jogo. Entrega ali. Não sei o que o Aron pensa da vida dele. Ele é muito ruim, mano. É muito ruim. É muito ruim. Esse time do Flamengo é mal treinado. Mal escalado. Tem treta na diretoria. Tem treta no departamento médico. Diretoria omissa. Diretoria lixo. Diretoria de merda. Ainda tem esse departamento médico. Que o cara toda hora machuca. Não resolve nada. Ninguém volta do departamento médico. Vai e fica. O Santos mal machucou na carreira. Chegou no Flamengo. Acho que nunca tinha lesionado. Não sei. Já lesionou pouco. Sei lá. Um bagulho assim. Chegou no Flamengo. Fez um jogo. Dois jogos. Já lesionou. Pronto. Já tá no departamento médico. Ou seja. Tem... Tá horrível. Nota zero pra diretoria. Nota zero pra departamento médico. Nota zero também pra gente como torcedor. Que tá precisando melhorar demais. Tá? 50 mil pessoas, mano. E você ficar escutando Botafogo cantando e ninguém em casa se chororou. E citou Fluminense, Vasco lá, sei lá. Só sei que eles deram um jeito de emendar lá a música lá que a gente fez lá. Colocando Fluminense, Vasco também. Não deu pra escutar muito bem o que eu tô falando, mano. Qualidade... Porra. Qualidade ruim, cara. E os caras conseguem ainda, mano. Torcida do Flamengo tem que parar de treta. E se unir e voltar àquela galera e ir pro estádio de antigamente. É isso. A gente tem que parar de treta. Tem que parar de arrumar treta também. Que sabe que qualquer coisa a gente é punido. As organizadas não podem ir. Das antigas não podem ir. Porque tá sempre punido. Não pode ir no estádio. Mas esse time aí, ó. Tá uma maravilha, mano. Eu só tenho a agradecer mesmo. Essa galera aí que passa pano aí pra esse time de lixo aí. O Botafogo ficou recuado o jogo inteiro. Inteiro. Sabe o que é que é um jogo inteiro o time ficar recuado? É o time do Botafogo. E mesmo assim, com o time recuado. Olha só pra vocês terem uma noção. Foram 17 chutes do Flamengo. 13 do Botafogo. Chutes a vulto, tá? Chutes a gol. Incríveis. 8 a 8, mano. 8 a 8. O Botafogo chegou a ter mais posse de bola, tá? Mas aí acabou o Flamengo tendo mais posse de bola. 53% contra 47% do Botafogo. 407 passes trocados pelo Flamengo. 387% do Botafogo. 81% de precisão de passes pro Flamengo. E 78% para o Botafogo. Foram 13 faltas do Flamengo e 18% do Botafogo. Muita falta. Excesso de falta. 1 amarelo pro Flamengo e 3 amarelo pro Botafogo. Ninguém tomou vermelho. Foram 8. Incríveis. 8 impedimentos do Flamengo. 8 e 1 para o Botafogo. 10 escanteios pro Flamengo. Os caras não conseguiam fazer um gol. E foram 4 escanteios pro Botafogo. Nessa brincadeira o Botafogo fica em quinto. Com 8 pontos. Flamengo fica em 14º com apenas 5 pontos, tá? 5 pontos. Flamengo tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, cara. A 2 pontos da zona de rebaixamento. Mano, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. O Flamengo perdeu para o Botafogo, tá? A gente perdeu pro Atlético Paranaense, tá? Pelo Brasileiro. A gente empatou com o Palmeiras e ganhamos o São Paulo. Ganhamos o São Paulo. E, ó, temos 2 jogos perdidos. Perdemos 2 jogos, empatamos 1 e vencemos 1. Foi o Flamengo no... Ah, ainda tem o Atlético Goianiense. Ou seja, a gente empatou 2 jogos, perdeu 2 jogos e ganhou apenas 1 jogo que foi contra o São Paulo de 3x1. Essa é a regularidade lixo do Flamengo. Esse jogo foi uma vergonha, um vexame. E fica os românticos aí do Paulo Souza. Faz o seguinte, igual o São Mauro César, também comentarista, que gosta de ficar passando pano, né? Porque ele ama o Rogério Senna, ele quer ficar falando que a Flamengo reclama demais. Faz o seguinte, o São Mauro César e todo mundo que concorda com ele, quando ele fala que a gente é Flamengo e que reclama demais. Faz o seguinte, mano. Leva o Paulo Souza pra sua casa, cara. Começa a tratar dele, já que você fala que ele é super perseguido, é o técnico estrangeiro mais perseguido. Leva ele pra sua casa, já que você fica perseguindo o Abel Ferreira, persegue o Abel Ferreira. Mas o técnico mais perseguido é o Paulo Souza, né? Que a gente, Flamimi, fica perseguindo o cara. Olha só que interessante. E ele fica falando do Abel Ferreira 24 horas por dia, mano. Mas vergonha esse jogo. Esse jogo é uma vergonha. O Flamengo vai ganhar nada desse jeito aí. A gente tá a dois pontos da zona de rebaixamento. A dois pontos da zona de rebaixamento. Olha isso daqui, cara. Dois empates, duas derrotas e uma vitória no Brasileiro até agora com esse elenco. Perdemos pro Atlético Paranaense, que não consegue vencer de ninguém. Mas tá ali, ó, na 11ª colocação, mas tá tomando os colaches de quase todo mundo. Perdemos pro Botafogo, cara. Botafogo. Sei, tá lá em cima agora. Tá no 5º lugar. Mas, porra, Botafogo, irmão. O cara acabou de voltar da Série B, pelo amor de Deus. Empatamos com o Palmeiras. Tá. Empatamos com o Palmeiras. Empatamos com o poderoso Atlético Goianiense, que tá onde? Na zona de rebaixamento. 17º lugar. Ó. Só tem a bater palma pra esse time. Foi tudo uma maravilha. Mas aí a gente vai fingir que tá tudo maravilhoso. Sou Paulo Souza, tá treinando esse time excelentemente bem. E... Calma aí, galera. Voltei, tinha alguém chamando ali. Mas, enfim, rapaziada. Tá tudo maravilhoso. O espaço a pano vai arrumar uma desculpa, né? Ah, mas a DM tá lotada. Ah, mas não sei o que aqui, não sei o que lá. Irmão. Caralho, velho. Porra, puta que pariu. Se esse Arão é jogador, irmão. Ô, Houston. Eu já falei que eu sou astronauta. Houston. Pelo amor de Deus. Houston. Alô, NASA. Alô, NASA. Blue Origin. Alô. Alô, SpaceX. Eu sou astronauta, mano. Se quiser me contratar, se o Willian Arão é jogador de futebol profissional, eu sou astronauta. Eu sou astronauta. Pode me levar que eu sou astronauta, pô. Confia, pô. Se o Willian Arão é jogador profissional, eu sou astronauta. O cara erra tudo. O Isla, horroroso, horrível. Erra tudo. Sou Gabigol, todo desconcentrado. Mano, não tenho mais o que dizer, não. Não há vergonha isso aí que aconteceu hoje. E é isso aí mesmo. Vai continuar nisso daí. E se bobear até pra Série B, a gente cai, tá tudo errado no Flamengo. Diretoria, departamento médico, esses jogadores, meia boca aí, ó. Meia boca. Os caras não dão sangue, não dão raça, tá? A gente também, como torcedor, tá em débito. A gente só tá em queda, mano. Só tá em queda. Não sei o que aconteceu depois de 2019, 2020. Foi agora danado, pá, 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 aquela coisa toda. E agora, mano, tá horrível. Tá horrível. Os passapano continuam passando pano. Os passapano são aquela galera que tá ali que fica em silêncio, pô. Eu sou o torcedor que gosta de ser igual o mosquito quando você tá dormindo. Que fica no seu ouvido ali. Entendeu? Então, mano, sinceramente, não sei nem o que dizer mais. Os antes adora. Quem é antes, adora, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações, galera. Não esquece de ativar o sino das notificações que o YouTube não tá entregando nossos vídeos. E feliz dia das mães pra vocês aí. Todas as mães aí. Valeu, tamo junto, rapaziada. Fui que fui. Valeu. E a nós. Valeu. Fui. Fui.